Música É do Brasil! Música É do Brasil! Que é doido a toda magia Primeira Missa, 1º na barraia Gilberto Gil Primeira Missa, 1º na barraia O que a doida também falei? E Deus em todos e da toda a lei Primeira força, primeiro a batia Primeira força, primeiro a batida também Abulição, ei Ah, 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 tu me deu deus Tiveu da lei, ah, ah, tu me deu deus Je vais les aprontar, allez, vous, vous allez ser lou Ah, 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 que Deus deu. Ah, 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 ah Obrigado.